Economia com Juliana Rosa. Oferecimento Warren. Invista nos seus objetivos. Baixe o app da Warren e descomplique. Hora de conversar com Juliana Rosa. A gente encomendou um assunto para Juliana mais cedo e ela matou no peito e falou, é nóis. Topou o desafio. Porque mais cedo, Juliana, a gente estava vendo aqui os índices de inflação. Aí é gasolina 40%, é banana que sobe, é feijão que sobe, é arroz que sobe, é aluguel que sobe. Ontem eu recebi a carta de rematrícula da escola das crianças, aumento de 20%. Então tudo que a gente está vendo e que afeta a nossa vida está subindo dois dígitos e muito mais de 10, 20, 30, 40%. Para que a nossa inflação oficial esteja entre 9% e 10%, deve ter muita coisa aí que está com o preço baixando, está com o preço estável pelo menos para compensar. Até a gente que é mais burrinho sabe fazer essa regra de três. E aí a gente ficou se perguntando aqui, mas que diabos, que produtos são esses, que serviços são esses que a gente não vê por aí, que a gente olha ao redor e está tudo aumentando. Aí a Juliana falou, deixa comigo. E aí, Ju, bom dia. Tudo bem, Megali, brincadeira. Falou mais cedo, me pediu para dar uma olhada mais cedo. Não, tem uns 10 minutos, né? Porque vocês só me dão roubada, né? É que você acorda à tarde. A gente falou isso às 7 e 15 da manhã e eu posso provar. 7 e 15, estava tomando banho, tomando café. Vamos lá, pegar a tabela aqui do IBGE. Vamos lá. Bom dia, Cheio. Bom dia para a Carlinha. Bom dia para você, ouvinte. Não, aqui é tranquilo, porque quando você entra aqui na tabela do IPCA, que é o Índice Oficial de Inflação, você consegue ver o que que está com preço ou parado ou com queda de preço e o que está subindo muito. E realmente para dar essa inflação de 10%, você tem aqui os vilões, como você falou, né? A alimentação, aqui dá para ver perfeitamente. Carne, por exemplo, está muito cara, né? 25%, uma média de preço nos últimos 12 meses. Contra filé, filé mignon, picanha. Café subiu muito também, tiveram as geadas agora no meio do ano, afetou muito a plantação de café. Cana. A cana, exato. Aliás, tem muita gente me perguntando disso, bem lembrado que eu olhei aqui, o etanol subiu 64% nos últimos 12 meses. Muita gente está mandando mensagem sobre isso, porque também teve impacto das geadas, afetou muito a plantação de cana e a gente tem uma valorização de preços básicos ainda no mundo. Então, acaba ficando muito caro, você tem menos oferta, então ficou muito caro realmente o etanol, mais do que a gasolina. A gasolina, como você falou, subiu quase 40%. Uma coisa que me chamou atenção também, pneu, 33%. Tem muita coisa importada aqui também, né? De resina, essas coisas, borracha. E até outro dia eu li uma matéria que o pessoal compra carro. Às vezes tem dinheiro para comprar o carro, mas o pneu é caríssimo, né? Ele está tendo um... Eu não entendo de carro, mas eu achei impressionante. Quando você compra um carro desses grandões, assim, ah, que legal, né? Você compra, fica lá no alto e tal, mas o pneu é uma fortuna. Daí, quando você vai comprar carro usado, o pneu normalmente está careca desses carros caros. A minha mulher comprou o usado, deixou ontem na revisão, já comprou há algum tempo. E vai ter que trocar dois pneus. Vocês querem saber quanto? Quanto que é? Vocês vão cair de costas. Dois mil reais. Um, dois pneus. Dois míseros pneus. Cada um mil reais, Juliana. Parece que tem uma galera lá na minha quebrada que cruza a fronteira e vai para o Paraguai, compra o pneu e tenta trazer. Se arriscando, né? Porque não pode. Porque aí pode pagar muito mais barato. Uma galera na minha quebrada. A gente tem pouquíssimo tempo. Produtos? Quais são? Mas não pode ficar aqui falando, né? Não. Alimento de animal também me preocupou. Eu e a Carlinha, né? Você também, né? A Sheila tem bicho, né? A Megali tem bicho, 18%. Morreu. Porque tem uma parte de importado. Agora, o que está parado aqui? Combo aqui de telefonia, internet, TV por assinatura. Achei bom, porque eu mesma já consegui vários descontos, né? Você liga, né? Fala, ó, preciso ter uma... Você jura? Não, mas eles estão querendo subir. Mentira. Sério? Não, mas você tem que pesquisar isso direito. Ó, zerado aqui. Acesso à internet, correio, correio, né? Que legal. A pessoa usa correio, mas a gente não, né? Mais para a mercadoria, né? Preços de comunicação, cursos de informática. Ninguém faz mais cursos de informática, né? Mas serviços, em geral, agora estão começando a subir. Mas quando você olha acumulado aqui em 12 meses, a escola, você falou que subiu, né? Mas o acumulado agora é 3% nos últimos 12 meses. Mas a tendência agora é o serviço começar a subir de preço, né? Mas ainda não voltou, Megali, aos preços originais, não. Por exemplo, na academia, a Carlinha começou a fazer academia, né? Ah, fez, começou, fez um dia, né? Comecei, fez um dia. Só não continuei, mas eu comecei. Mas você sabe que na academia, por exemplo, não cobra matrícula ainda. Então, assim, não retornou ainda esses preços de serviços ao valor que era. Então, essa parte de serviço ainda não está com o preço de antes da pandemia. Então, pode ser aí uma explicação do que está puxando para baixo aí um pouco ainda. Tá bom. Temos que liberar. Interessante. Bom, sabemos. Agora sabemos. Tem coisas que estão ao nosso redor aí que não estão subindo. E que até estão com preços mais baixos em relação a antes da pandemia. Música do Oscar tocou. Juliana volta amanhã, então. Valeu, Ju. Valeu. Quebrado da cheira. Vou quebrar a quebrada do Morumbi. Mano Enzo. Eu estava falando da região de Pedro Juan Cabaleiro, divisão com o Paraguai. Ali é só quebrada mesmo. Então, lá do Deus do Sul. Ah, tua área ali? É. De nascimento, né? Não, não é mais, né? Agora, valeu São Paulo. Quebrado. Valeu, Ju. Valeu, Ju. Valeu, Ju. Valeu, Ju. Valeu, Ju. Valeu, Ju. Valeu, Ju.